FIT DANCE Dois solteiros orgulhosos voando em carreira solo Fingindo que não se ama, nem a gente a gente engana Dois solteiros orgulhosos voando em carreira solo Qualquer hora a gente lança essa dupla de novo Dando um show gostoso em cima da cama Dois solteiros orgulhosos Bora, João Gustavo, vai Murilo A gente até sai, bosta chegando em casa cedo Só não posto o DJ perguntando quem tá com saudade E nós dois levantando o dedo Dois solteiros orgulhosos voando em carreira solo Fingindo que não se ama, nem a gente a gente engana Dois solteiros orgulhosos voando em carreira solo Qualquer hora a gente lança essa dupla de novo Dois solteiros orgulhosos voando em carreira solo Fingindo que não se ama, nem a gente a gente engana Dois solteiros orgulhosos voando em carreira solo Qualquer hora a gente lança essa dupla de novo Dando um show gostoso em cima da cama Quando é prazer não adianta